Chegou o grande dia, hoje, às 16 horas, no estádio Gerson Campos. O dia do grande confronto vai emocionar o torcedor. É semifinal do Piauense Série B. Quem vai resistir e conseguir o acesso à Série A? A equipe do Herense se classificou na terceira colocação. Já a equipe do Picos na segunda colocação. É mata-mata, vai ser demais, são duas grandes equipes. A equipe do Herense vai com tudo. É emoção, é história, é paixão, é muita coisa envolvida. A equipe da CEP joga por dois resultados iguais.